Muita gente imaginou que esse dia não chegaria, o dia do registro da candidatura do presidente Lula, a presidência da república. Achavam que o povo ia abandoná-lo, achavam que nós íamos abandoná-lo. Nosso presidente é Lula. Nada disso aconteceu. Todas as pesquisas de opinião dão Lula em primeiro lugar. Lula foi perseguido, foi acusado injustamente, mas nós estamos aqui para garantir Lula dia 7 de outubro, Lula na corrida presidencial e Lula presidente. Eu sou o Fernando Haddad, candidato a vice-presidente na chapa do Lula. Te convido para essa caminhada por todo o Brasil. Meus amigos e minhas amigas, quero agradecer a todo o povo brasileiro que vai continuar indo para a rua para defender a sua aposentadoria, para defender a sua educação, para defender o seu aumento de salário, sobretudo para defender o seu emprego e para conquistar o nosso emprego. O governo não pode só falar em corte, 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 corte e só corta dos mais pobres. Então é preciso mudar o tom da música. Nós já provamos que é possível o Brasil ser melhor. Só tem um jeito para o Brasil, é a gente voltar a acreditar no povo brasileiro. A gente voltar a inserir o povo na economia, com emprego, com financiamento, com crédito, o microempreendedor, o pequeno empresário. Ou seja, é preciso colocar a economia para funcionar. É preciso circular o dinheiro na mão das pessoas nesse país, senão não tem crescimento econômico. Eu acredito no Brasil, e juntos seremos capazes de reconstruir esse país economicamente e politicamente. Se depender de mim, o Lula já é presidente. O Lula representa esperança para o povo. Volta Lula, volta meu presidente. O Brasil precisa dessa esperança. A única alternativa para o Brasil é o Lula presidente do Brasil. Nós trabalhamos visando um futuro melhor. E esse futuro melhor, primeiramente, deu. Segundo, o Lula.